Tem que ligar no negócio, mas todo mundo não vai ligar, não vai ligar aqui Não vai ligar agora, é que é a churra É a churra, pai, é a churra, é a churra Olha a churra, olha a churra Olha a churra, olha a churra Olha a churra, olha a churra Fim, olha a churra, vamos fazer a churra aqui, pai Vai tremer o churro, pai Como é churra que você quer, viu? Vai tremer o churro Vai tremer o churro, não vai ligar não, não vai não Vai galera Agora eu vou seguir, olha, você grava o fino lá do bordo Vai, vai, vai積olda Vai, vai, 시re É, vamos atrás É um engrito Um engrito Um engrito Um engrito Um engrito Um engrito Mas vamos atrás Mas vamos atrás E aí, de repente Vamos dar uns pipa na quebrada? Sim Masha, pega uns pipas aqui Pera aí que eu vou se separar, patro E o daí, Beto? Beto foge, brother Não entendi o que tu disse Você já entregou pipa antes, Beto? Não Não? Eu também, primeira vez Primeira vez? Sim Então vamos botar o que sai do carro, pera aí Ok Esse é esse? É Esse aqui eu vou guardar porque eu vou empinar esses grandão, né? Nossa, essa laranja aí já chamou minha atenção Vamos botar uns pequenininhos Um foguetão passando, filho Hoje é dia dos foguetes Tirei o foguetão pra dar um rolê E hoje a gente vai distribuir Pipas Domingo é dia de foguete Aprendeu que é de domingo é dia de foguete? É Todo domingo então agora Todo domingo é dia de dar pipa Eu entreguei pipa Primeira vez Primeira vez entregando pipa Primeira vez entregando pipa e primeira vez andando de moto Gostou? Sim Não tem quebrada assim no Paraguai? Lá tem favela, também se chama, mas não é assim Lá é meio sítio, né? É É isso, galera Também de foguetão Também de tanque de guerra Aqui é o nosso L200 tanque de guerra Vou meter baixo Cadê a linha? Tá menorzinho aí E aí, menor? Para de chorar, menor Toma Pega a linha aqui, menor Também, ó Duas a uma Tá chorando, menor Por que ele tá chorando, menor? Ele tomou ela com o meu kiki e não quis me dar o outro Pega a linha aí, menor Deu umas dezinhas pra ele aí Tá chorando Ele tá chorando, tá? Ele tá emburrado que perdeu a linha Tá triste Tá triste, viu? Por que tadinho, olha Queria abraçar ele E aí, menor? E aí, menor? Ó Pegou Ó Olha a cara dele, França Nossa, mano, é nóis Bom, menor? Conhece a mansão maromba ali, menor? Conhece, eu conheço Conhece, menor? Pega uns pipa aí, menor Regula o pipa pros meninos, não Pega uns pipa pra tu Acho que os moleques vão avisar pra outros moleques, olha lá E aí, menor? Ai, vem todo Valeu, Toguro Pega as linhas aqui Pega aqui, menor Pega as linhas Ai, caiu Esquece, menor Pega as linhas aqui Pega as linhas Pera aí, menor, te dá linha Pera aí, ó Pera aí, eu queria agradecer a Aero Pipas aí, ó Aero Linhas, que mandou pra nós, ó Vai lá no Instagram deles, vai agradecer, mandou pra nós Vai lá Projetil, pai Pega os pães Olha lá, pega os pães aí Obrigada, gente Tamo junto? Tão, menor Tem mais, pega os pães aí, Beto Beto, tá morto, hein, pai Pega as linhas Pera aí, a linha Pera aí, eu queria cozinhar aqui, ó Pera aí, eu queria cozinhar aqui, ó Pera aí, pega ali Pega ali Pega ali Aí, ele não dá pipa aí Quem que foi? Todo mundo empina a pipa aqui Então a rua Roquei Olha ali em cima também Na loja? Aqui tem menininhos Será que eles estão em cara o pipa? Tão ou não? Tão dançando, churrascão de quebrado Ô, presente Presente do dia dos namorados Presente do amor Dá pra segurar, segurar Eu também gosto Ei! Ei! É pipa! Dá pra mim? Os moleques tudo lá no Paraguai não empinam pipa, né? Não, eu nem... Nunca nem empinei pipa, aqui foi a primeira vez Você achou que aprendeu a empinar pipa? Eu ainda não sei Todo mundo tem que me ensinar a empinar pipa Porque as pessoas... Olha, Menó, tá vindo aqui E aí, Menó, cadê os pipa, Menó? Tem! Tem não? Pega aqui Caraca, Menó, tá sem... Por que você tá sem pipa? Tem dinheiro pra comprar Tem dinheiro pra comprar? Pega as linhas aqui também Vai esses aqui pro Menó que tá sem dinheiro E agora você tem pipa, Manó Pega as linhas pra tudo aqui também, ó Caraca, lascou Como é que ele... Como é que ele... Mansão Maruma também? Pera aí Como vai levar tudo? Quero ver como é que ele vai levar tudo Lascou, hein? É caro A pipa ficou cara pra molecada Antigamente era vinte centavos Hoje a pipa ficou cinquenta, um real Sério? O moleque perdeu a pipa, lascou Tem que correr atrás Ah, por isso que choram, né? Aham Mas aí a gente pode dar uma... A linha então nem se fala o valor Olha a felicidade desse menino agora Saiu com pipa comer Tem mais quantas pipa aí, velho? Esse daí Tem que pegar o que tá lá atrás Isso, eu vou dar todos Olha esse é um tanque de guerra ali da comunidade Será que seu filho vai empinar pipa, Manó? Vai ter que No Paraguai não tem pipa? Não Não Então Vai ter que nascer no Brasil, né? Pergunta aí Hã? Vai ter que nascer no Brasil Ah, é? Como será o nome dele? Mini o quê? Mini o quê? Mini o quê? Como assim mini o quê, mano? Vai ser... Você ganhou presente antes dos namorados? Eu ganhei De quem? De um cara aí A polícia tava me ligando ontem também Ai, tava ligando nada Tava, a Interpol tava me ligando Falando Falando, mano Essa menina aí Que tá com você, Toguro É... É... Procurada por dar golpes Golpes no Paraguai Nos véio da lancha Que meio forte, né? Forte, né? Vai, me dá só os palavrinhos Hã? Olha os moleque Pinando moto Os moleque hoje é dia do foguetão Hoje é dia Domingueira, galera É dia de dar... Como que é, Norte? Dia de empinar Não, dia de... Do foguetão sair pra rua Dia de foguetão Dia de tirar o foguetão de casa E meter macha Todo domingo Vão ver vídeo Foguetão, é Eu vou me levando de foguetão Dá o pipa pro meu nome aí, Roberto Vou dar Ó Ó É o de vermelho ali, ó É o pipa menor Olhem aqui Aqui os moleque é rato de pipa, ó Aqui Rato de pipa é o quê? Rato de pipa é o que dorme e acorda Não, é o que dorme e acorda Acorda de novo 5 horas da manhã e tá com o pipa Eu era rato de pipa, mano Era a única coisa que eu tinha, pô Era um pipa na mão Você gostou muito? Muito Com quanto lá nós aprendeu a empinar? Quando eu nasci A quebrada já me ensinou Já me deram pipa na mão Só que hoje cada vez mais a pipa, a bola Tá ficando mais escassa na quebrada Então a nossa missão, mano, é trazer o futebol É trazer o pipa pra comunidade Então às vezes vocês Olha lá, eu tô de pipa Quantas pipas você viu, Hernando? Olha lá, dá uma pipa pro menor aí, ó O menor tá empinando na linha Não tem lata, não Na mão, mano E aí, menor Não tem lata, não, pai? Tá em casa Empina na mão, mano Ah, isso é que eu peguei mandado Pega uns pipa aqui, Patu Olha o moleque empinando na mão, velho Olha a linha prenda aí, mano Poupa, obrigado Pega umas 10 linhas aí, moleque Só que eu não tô sem linha, mano Dá mais Valeu, Toguro Tamo junto, mano Conhece o Toguro, pai É Vamos pegando pra vocês aí, ó Obrigado Pega aí, pega aqui, pega aqui Você vê que não tem idade, né, Hernando? Olha o tamanho do velho aqui pegando o pego Ah, isso que eu falo Até o senhor Galera, eu vendi iogurte pra esses caras aqui, Hernando Que tá com os carrinhos aqui, ó Esse cara aqui, ó Pergunta se o cara não conhece o Toguro Conhece o Toguro, pai? Tô ligado Conhece? Conhece, pai Comprava o iogurte nosso, pai? É, eu pegava lá com vocês, né? Olha lá Olha lá Tem iogurte aí, pai? Tem Dá pra mostrar pra galera aí? Dá Vou mostrar aí pra tu ver, não dá pra vocês entenderem Já dá uns pipa pros menores aqui Nossa Vamos ver, gente Projetinho, pai Tem um projetinho pros menores aí Vou dar uma pipa pros menores Vamos dar uma linha pros menores Dá um pipa pros menores Pai, dá uns pipa da hora pra vocês aí, ó Esse é o... A fotinha é nossa aí Aí, pai Tamo junto, pai? Lá do morro lá, cara E aí? Tá empurrando pipa aí? Explica pra galera o que que é o pipa pra quebrada, pai O que que é o pipa pra molecada? Ó, pipa é da hora, pai É curtição, né? Curtição domingueira lá, ó Galera da hora Caralho, cortou na mão os menores Vamos aí, pai Dá o pipa pros menores aí, pai Olha lá Perderam já tudo, pai Qual foi? Caralho E aí? Dá o pipa pros menores aí, ó Só fazer rabiola agora Divide aí, divide aí todo mundo aí Tá bom, não Vamos aí E aí, galera, ó Nós vendi isso aqui, ó Eu vendi isso aqui na rua Você lembra de mim vendendo isso? Eu lembro Nós vendi isso aqui, galera Caraca Top milk, tá? Top milk aí, ó Caraca Top milk aí na quebrada Nós vendi isso aqui, pai Tá pegando com quem isso aqui? Esse daqui O rapaz que pega pra mim Lá no Itarém Caraca, galera O queijinho O queijo aí, ó Tem queijo Caraca, né? Vendia tudo isso aqui, ó Linguiça Linguiça Essa daí é diferente Caraca, pai Vendeu bem hoje, graças a Deus, né? Vendi, pô Vendeu bem hoje, pai Tá bem? Só no jet isso aí Isso aí é muito ruim pra mim Tá tomando muito relo O que é isso aqui? Isso aqui é lançamento, né? Fazer pão de queijo Caraca, isso aqui não vende não O outro ali tá arregaçando vocês Tem melzinho também, pai? Só de boa E aí? Caraca, filho Eu vendi isso aqui, ó Tudo isso? Tô Não consigo nem me mexer mais Meu pai Cadê as linhas? Tá atrás Vendo Vendo E agora? Como é que vai dar isso? Vai ficar atrás mal aqui? Um banco de trás com as pipas Dá uma pipa pros menores, ó Oi menor E aí menor? Cadê as pipas? Olha, acabei de perder um ótimo Ó, dói Caraca Caraca Vamo junto? É nóis menor Vamo junto Vamo junto Vamo menorzinho aqui, ó Pega os fiozinho Vamo junto menor? Vamo junto menor? Vamo junto menor Nem entende, né? G�� System Segure ele, segure ele, segure ele Não, 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 não E aí, tem mocidade aí, né? Vai! Só não é que não vai no mesmo. Por favor, Bluminho, só por... Não! Ai, caralho! Puxa! Segura a mão dele, segura a mão dele. Não, não vai! Puxa a mão! Puxa a mão! Puxa a mão dele, puxa a mão dele! Puxa a mão dele, puxa a mão dele! Vai, 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 vai! Agora, agora, agora! Agora, agora! Paranóia, paranóia! Paranóia, segura! Segura! Agora! Segura! Vá, 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 vá! Vai! Vai! Vai, sinta! Sinta, porra! Vai, porra! Vai, porra! Vai! Vai, porra! Vai, porra! Vai, viva! Vai, viva! Fala, Fala! Fala, Fala! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Porra tudo deslaga das viras porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok E aí E aí E aí O Rio O Rio O Rio Krinho E você falou de chão, Bruno? Deu risada, rapaz? Eu pensei que eu ia morrer, porra, de rir. Ei, abre mesmo aqui, fica piscando, gente. Não fica piscando com o copo aqui naquela de outra. Aquela aí, deve ser em massa visão, porra. Você olhou pro lado, Bruno? Caralho, porra. Tem que obedecer o patrão, porra. A ideia é foder. Mas depois você vai se vingar em cima de mim. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O meu deixou o patrão. Não, não. Fechou? É? Fechou? 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 Alguém, você tá do lado, deixa um cara pra mim. Mas aqui é riqueza . Pode dramhar com mas Walotti. E aí?